A mãe da adolescente de 14 anos que morreu afogada após entrar no mar com um namorado na praia de Perequê, em Guarujá, no litoral de São Paulo, disse em entrevista ao site G1 que quando a filha foi localizada, o corpo já estava em decomposição. A comerciante Isonaide Maria da Silva, de 38 anos, relatou que o corpo da filha teve de ser reconhecido a partir do biquíni, do cabelo e do aparelho que usava nos dentes, mas que ela não conseguiu criar coragem para ver. O corpo foi reconhecido pelo namorado e pelo padrasto da vítima. Ao receber a notícia de que a filha, Vitória Silva, de 14 anos, havia desaparecido no mar, Isonaide lembra que passou mal e precisou ser medicada. A adolescente entrou no mar com o namorado e foi puxada por uma corrente de retorno. O namorado conseguiu sair da água com a ajuda do pai dele, mas a menina afundou. Segundo o pai do garoto, ele também tentou salvar Vitória, mas não conseguiu. A adolescente será sepultada nesta quarta-feira. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Vitória e prestaram homenagens.